Que nada a ver O Conexo de hoje é em família Vambora Vambora aí, vamos ver quem vai mais acertar, hein A Tuzinho já tá falando o que ele já tem, ó Língua, prato típico, costume e moeda Que nada a ver Vai Bernardo, é você agora Vamos lá Vai falando, fala o que tu vai escolher Já que tá em inglês, science Science, olha o Bernardo americano Que que é isso Xavier, Charles Xavier Não é o Charles Xavier, ela do X-Men Línguas Ih, tá confuso, tá confuso Não sabe o que é, vai, marca outra aí Marca qualquer um Oh Deus Vai logo, vai Eu acho que isso aqui não vai acabar nunca, hein A gente vai ficar até amanhã Marca qualquer um Marca um, cara Banana Banana Porque em inglês é a mesma coisa Porque em inglês é a mesma coisa Eu vou no fácil, porque ó Se você olhar Maracujá Banana Carambola É tudo amarelo Tudo amarelo Tudo amarelo Manga Manga Boa Manga 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 Aê, um a zero Um a zero Papai tá on Abacaxi é uma fruta Vai lá vocês agora Eu vou continuar Prato típico Prato típico Costume Coisa de um país só Isso aí, ó Agora, bandeira E agora tu, Bernardo? Pelo menos Bernardo Rei Moedas Moedas Oh Deus Dois anos depois Abacaxi, sei lá É porque assim, Bento, Xavier, Mendes É tudo nome de pessoas Dentes, sei lá Boa Caraca Porque assim, eu tirei ali, Xavier, Mendes, Bento Tudo nome de gente, né? Imagina eu Chico, Xavier, Mendes e Bento O que que é isso? Chico Chico, Xavier Bernardo perguntou, Dentes tem coroa? Eu falo, eu respondo Aqui ó, tem uma coroinha aqui Dentes tem coroa Gente, se inscreve no canal Deixe teu like E até o próximo vídeo Vambora Boa Tchau Tchau Tchau, tchau.